Bom dia, glória a Deus por mais um dia que se levantou, hoje nós estamos, nos regozijamos, nos alegrando, porque o Senhor tem nos dado para alimentar nosso espírito, nos fortalecer nesses tempos onde os dias são maus, os dias são maus, mas o Senhor é bom, Ele não falha, Ele não nos abandona jamais, oh santo, santo, maravilhoso Deus, mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia para estar na tua presença e poder abençoar outras vidas, Senhor, venha nos usar, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem interceder por nós, vem levar nossas orações, interceder por nós, em nome de Jesus, vem nos usar em oração e de todas as formas que o Senhor deseja, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem nos usado e é tudo que nós queremos, oh, aleluia, 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 Deus, 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 Senhor, Deus, que não abandono os seus filhos, Senhor, como filhos, nós estamos nos levantando, para mais um dia nos dispor, para sermos usados por ti, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Bom dia, irmão. Que a pastora Rosane está orando com vocês. Eu desejo de todo o meu coração que Deus entre na sua casa, que Deus se manifeste com curas, com provisão, com paz que acede a todo entendimento. O Senhor vem a tocar em cada adolescente. Em nome de Jesus, eu desligo a coronária de cada adolescente que está nesses lares envolvidos com o que o sistema do governo anterior trabalhou tanto pra perverter a mente das crianças e dos adolescentes. Que essas orações, esses cultos possam penetrar nesses lares. Em nome de Jesus, trazendo luz pra essas crianças, pra esses adolescentes. Senhor, em nome de Jesus, nós conectamos a coronária desses jovens ao seu trono. Nós decretamos, em nome de Jesus Cristo, como igreja do Senhor na Terra. Que eles são do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos cada um desses meninos, cada um desses meninos. Que eles possam ser iluminados no entendimento. Que o Senhor possa tocar profundamente metem neles em nome de Jesus. Pra que eles não venham se desviar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço também uma ativação financeira hoje, Pai. A falta do dinheiro tem assolado tantas vidas, Senhor. A maior parte dos problemas hoje estão relacionados à falta da provisão. E isso acontece porque nós nos distanciamos de alguma forma do seu plano original para nossas vidas. Então, Senhor, eu te peço que hoje que hoje o Senhor venha em nome de Jesus Cristo enviar anjos que venham destruir todos os planos do inferno e venham destruir toda a influência maligna em nome de Jesus que vem que tem trazido impedimento porque o Senhor tem planos de paz e de prosperidade para os seus filhos porque todas as riquezas estão em suas mãos porque o Senhor foi quem criou todo ouro e toda prata e o Senhor não criou isso para estar nas mãos dos índios mas para estar nas mãos dos filhos da luz então eu chamo em nome de Jesus Cristo todas as riquezas que estão nas mãos dos filhos das trevas e declaro que elas vêm para as mãos dos filhos da luz em nome de Jesus todo espírito e mundo que tenha atormentado as pessoas com com opressão por causa de dívidas se amarrado e repreendido destruindo seus peitos em nome de Jesus Cristo Senhor venha trazendo a consciência de quem nós somos em Ti Senhor de que somos seus filhos e a partir do momento que nos tornamos seus filhos nós temos a sua natureza em todos os sentidos nós temos o poder nós temos a mente de Cristo nós temos o Espírito Santo que é o ser mais poderoso que é o próprio poder que é a própria santidade em si o próprio nome deles já é Santo Santo Espírito Santo derrama santidade em cada um dos meus irmãos Senhor e tira todo impedimento para que eles possam viver o que o Senhor sonhou para cada um deles Pai em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor possa estar me usando nas próximas reuniões que nós vamos ter Senhor para estar trabalhando essas áreas de ser curados e voltar ao plano original do Senhor para cada um de nós em nome de Jesus Cristo Senhor eu oro e agradeço porque eu sei que o Senhor nos ouve Pai muito obrigada por mais esse dia que esteja esteja conosco Senhor nós entregamos nossos dias em tuas mãos que o Senhor venha nos guiar em tudo Senhor cada palavra cada sentimento cada pensamento cada atitude seja guiado por ti efata abram-se abram-se os olhos e os ouvidos para que possamos ouvir mais e mais afinados e apurados em ouvir a tua voz em nome do Senhor Jesus Cristo ouvir e obedecer amém sejam abençoados amém amém amém